Olá, tudo bem? Então, hoje eu vou fazer um pontinho, que é apenas uma carreira, só que ele é intercalado, tá? Eu vou estar utilizando essa linha Tropical Cotton, 100% algodão, tá? Ela tem 25 gramas, 65 metros, e agulha compatível número 3, que é de 2.3 milímetros, até o número 4, que é 2.5 milímetros. E é essa que eu vou estar utilizando, ok? Esse ponto, ele é múltiplo de 12 mais 3. Então, primeiramente, eu faço 12, mais 12, mais 12, e assim por diante. Lá no final, eu acrescento mais 3 correntinhas extras. Então, para começar, eu faço 3 correntinhas. 2 correntinhas, para virar, tá? 1, 2, 3, 4, na 5ª correntinha, 1 ponto alto. Aqui no seguinte, 1 ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, 2 laçadas. Então, aqui eu vou pular, 1, 2, 3, 4, aqui na 5ª correntinha, 1 ponto alto duplo. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, 1, 2, 3, 4, aqui na 5ª correntinha, 1 ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, 1, 2, 3, 4, na 5ª correntinha, 1 ponto alto duplo. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, 1, 2, 3, 4, aqui na 5ª, 1 ponto alto, e aqui para terminar, 1 ponto alto, e aqui no último, 1 ponto alto, tá? Ok? Então, agora, eu vou repetir a 1ª carreira, só que aqui vai ser intercalado, tá? 1, 2, 3, 4 correntinhas, vou virar. Aqui no seguinte, 1 ponto alto duplo. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Então, agora, é o seguinte, eu vou trabalhar em relevo, tá? Então, aqui no primeiro ponto, eu vou pegar em relevo pela frente, aqui, tá? Então, quando eu começar essa carreira, que tem os 2 pontos altos duplos aqui no começo, aqui, eu vou pegar em relevo pela frente. Vou fazer aqui 1 ponto alto, tá? Então, aqui, ó, bem no ponto alto duplo, eu faço 1 ponto alto em cima do ponto alto, tá? Ó, eu quero assim. Agora, eu vou dar uma laçada, eu vou entrar aqui, ó, bem aqui, ó. Eu vou fazer assim, tá? Ó, ó, novamente, ele está assim, eu vou introduzir a minha agulha aqui, entre esse ponto e esse, tá? Bem aqui, ó. E vou pegar assim, em relevo, pela frente, fazendo 1 ponto alto. Vai ficar assim, ó. Então, aqui eu faço 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, pulo 1 ponto alto, aqui no seguinte, eu faço 1 ponto alto duplo, tá? Em relevo, só que eu vou pegar por trás. Assim. Tá? 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Então, aqui eu vou repetir novamente. Vou pegar o relevo pela frente, e vou fazer 1 ponto alto. O ponto alto seguinte, eu vou fazer em cima do ponto alto duplo, aqui, ó. Tá? Bem em cima dele. E no seguinte, eu vou fazer o ponto alto, pegando assim, ó, entre esse ponto e esse. Aqui, ó. Pela frente, tá? O que eu faço 1 ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. E aqui eu vou terminar com 2 pontos altos duplos. Então, aqui, no segundo ponto alto, faço 1 ponto alto duplo, e aqui no final, mais 1 ponto alto duplo. Agora, eu volto a primeira carreira, tá? 1, 2, 3 correntinhas. Aqui eu vou puxar um pouquinho mais a linha aqui pra mim. Vou virar. Aqui no seguinte, 1 ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, tá? Então, aqui, eu vou fazer 1 ponto alto duplo, tá? Eu vou pegar aqui pela frente. Então, nesta carreira, quando tiver 3 pontos altos aqui no começo, eu faço 1 ponto alto duplo, pegando pela frente. Ok? 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Então, aqui, eu vou pegar o ponto alto por trás, assim. Então, aqui eu faço 1 ponto alto. Agora, eu vou fazer o ponto alto em cima do ponto alto duplo. Ó. Aqui tá o ponto alto duplo. Em cima dele, faço 1 ponto alto. Novamente, eu vou fazer o ponto alto, pegando por trás. Então, aqui, ó. Entre esse ponto, tá? E esse daqui. Então, eu passo aqui por baixo das correntinhas, ó. Novamente, ó. Por baixo, por baixo. Ok? Aqui eu viro. Puxa aqui a laçadinha e faço meu ponto alto. Ok? 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. 1 ponto alto duplo, pegando pela frente. É bem facinho, tá? Não tem aquela coisa complicada. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Então, aqui, ó. Na última correntinha, 1 ponto alto. No ponto alto seguinte, 1 ponto alto. E aqui no último, 1 ponto alto. Tá? Bom, aqui seria o ponto alto duplo, tá? Então, é só seguir fazendo esta carreira e as demais. E esse ponto, ele fica em relevo, tá? Ele fica bem bonitinho. Ó. Então, olha só como ele fica. Ele fica bem bonitinho, tá? E é isso. Se vocês gostaram, deixe o meu joinha. E até a próxima. Obrigada. Beijos. Tchau. Tchau. Tchau.